Aplausos Todo dia um ninguém, José, acorda já deitado Todo dia ainda de pé, o Zé dorme acordado Todo dia o dia não quer raiar o sol do dia Toda trilha andada com a fé de quem crê no ditado De que o dia insiste em nascer Mas o dia insiste em nascer pra ver deitar o novo Toda rosa é rosa porque assim ela é chamada Toda poça é nova e você não liga se é usada Todo carnaval tem seu fim Todo carnaval tem seu fim E é o fim, é o fim Deixe eu brincar de ser feliz Deixe eu pintar o meu nariz Deixe eu brincar de ser feliz Deixe eu pintar o meu nariz Toda banda tem um tarol Quem sabe eu não toco Todo samba tem um refrão Pra levantar o bloco Toda escolha é feita por quem Acorda já deitado Toda folha elege um alguém Que mora logo ao lado E pinta o estandarte de azul E põe suas estrelas no azul Pra que mudar? Deixe eu brincar de ser feliz Deixe eu pintar o meu nariz Deixe eu brincar de ser feliz Deixe eu pintar o meu nariz 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 Deixe eu pintar de ser feliz Deixe eu pintar o meu nariz Deixe eu brincar de ser feliz Deixe eu brincar com o meu país